Bem-vindos ao Márcio Bárbara Especial. No programa de hoje eu vou falar sobre o primeiro número de Fronteira Infinita. Esse aqui tem roteiro de três pessoas. É o Josh Williamson, James Tillion IV e o Scott Snyder. Tirando o Scott Snyder, os outros dois autores eu gosto. E vou dizer que o Scott Snyder não estragou essa Fronteira Infinita. Bem, a história... Eu acho que antes, na verdade, de entrar em Fronteira Infinita, já para fazer um encerramento do que eu já falei várias vezes, né, os vários vídeos que eu fiz sobre o Estado Futuro, é que Fronteira Infinita vem depois do Estado Futuro e que vai fazer a transição entre o universo anterior e o novo universo DC, os novos direcionamentos de histórias do universo DC. Mas o Estado Futuro meio que é um hiato. A gente tem lá, teve o Death Metal, né, fechou o Death Metal com a destruição do multiverso e aí já pula logo para a primeira página. É justamente a Mulher Maravilha, spoiler de Death Metal, é a primeira página com a Mulher Maravilha vislumbrando esse novo multiverso que ela mesmo foi uma das responsáveis por criar. Nesse meio tempo, acho que foi dois ou três meses nos Estados Unidos, a DC, ela explorou o Estado do Futuro, né, Estado do Futuro. Que aqui foi publicado em várias edições, lá também nos Estados Unidos foram várias. Esse Estado do Futuro, na realidade, ele é quase como um intervalo onde os principais autores puderam escrever outras coisas fora da cronologia ou com uma liberdade cronológica muito maior, até existe uma incoerência entre várias das histórias que acontece uma coisa, acontece outra, esse futuro não poderia acontecer com esse futuro tendo acontecido. É meio desconexo, é bem fragmentado o universo do Estado do Futuro. Isso tem uma explicação um pouco editorial. Existia um projeto para mudança, né, para que o novo momento da DC fosse voltado para as novas gerações, seria a geração 5G, e que, bem, depois de mudanças editoriais, mudanças nas casas editoriais, mudaram os editores-chefe, esse 5G foi abandonado, ele ficou só com os celulares mesmo, e foi assumido que a gente ia entrar num novo momento, mas o 5G não ia existir. Alguma coisa foi salva e alguma história provavelmente já tinha sido escrita, ou já tinha sido bastante rascunhada, e isso foi assimilado durante o Estado do Futuro, lembrando dessa ideia de fazer um momento de transição, ou pelo menos um momento de respiro dos autores. E, bem, depois de ter lido todas as histórias de Estado do Futuro, dá para perceber que existem histórias legais, tem umas que eu gostei mesmo, mas em geral elas são... as melhores são aquelas autocontidas, que se encerram nelas mesmas, em uma, duas ou três edições, não importa, mas que estão encerradas lá. A grande parte delas começa... a gente pega no meio de uma história que já tinha começado, sabe-se lá onde, e termina sem terminar, dando apontamentos que talvez sejam desenvolvidos nas novas revistas mensais, ou não. Mas toda essa sensação de não conclusão, ela é bastante incômoda no Estado do Futuro. E, putz, foi... eu tinha uma certa expectativa com esse período, mas enfim... Passamos para frente, bola para frente, a gente vai para a Fronteira Infinita. E essa primeira edição de Fronteira Infinita, como eu disse, faz a ligação entre Death Metal, o final de Death Metal, destruição de todos os multiversos, e a Mulher Maravilha. Spoiler de Death Metal. Mas a Mulher Maravilha aqui, praticamente, é o motor, a fagulha, que recria todo esse multiverso, ou que recupera várias das terras que já tinham... tinham e não tinham sendo destruídas, outras terras que estão sendo criadas, porque a ideia é que o multiverso agora, ele é realmente infinito. E tudo pode acontecer, mais uma vez. Então a gente entra nessa história a partir da visão da Mulher Maravilha, ela vislumbrando a sua criação, basicamente. Tem umas coisas que ela não entende, por exemplo, esse imenso painel aqui, falando Fronteira Infinita. Mas, vai saber? O multiverso, ele é completamente confuso, pode ter luzes escritas Fronteira Infinita, boiando pelo espaço. Mas aí o que a gente vai ter nesse primeiro número, nessa edição número zero, como eu disse, essa edição número zero, ela passa seis meses antes, ela foi lançada seis meses antes da própria minissérie, da edição 1 a 6, que foi publicada lá nos Estados Unidos, entre... acho que foi agosto, setembro e outubro, alguma coisa assim. Essa aqui, ela foi lançada originalmente em março, então tem uma grande diferença. É que a ideia dessa número zero, na verdade, é um grande prelúdio para o novo momento da editora. Algo que a gente vê, mais ou menos, de forma parecida, naquelas edições que são dadas para quem é norte-americano, para quem é estadunidense e recebe no dia do quadrinho gratuito, aqui no Brasil, elas sempre são publicadas e a gente acaba comprando. Mas é fragmentos de vários personagens, de vários arcos, que vão ser iniciados a partir de então. Existe uma história que faz essa ligação, que faz toda essa amarra, que é justamente a Mulher Maravilha sendo convidada para participar da quinta essência, e isso vai culminar no reaparecimento de um grande vilão do universo, o maior de todos os vilões. Vocês que conhecem o universo desse já sabem de quem eu estou falando, mas vou deixar isso nas entrelinhas, que esse grande vilão vai ser o responsável pela saga Fronteira Infinita, agora, lá para as edições número 1 a 6, que seria edição 2, 3 e 4, aqui no Brasil. Enquanto isso, durante essa edição, o que a gente vai acompanhar é o espectro mostrando para a Mulher Maravilha o que aconteceu com esse novo universo, reapresentando as mudanças e as não mudanças. Por exemplo, aqui a gente tem o Superman, está normal, não tem nada de novo, e o Adão Negro, mais uma vez, virou um herói, talvez, ou pelo menos ele está fazendo boas ações, salvando pessoas. A principal história desses vários fragmentos é a do Batman. É a do Batman não tanto pelas revelações que ela traz, mas é porque os trechos do Batman, eles são muito maiores, eles são muito mais extensos. Vai começar no início da revista e, para o final, vai fazer a conclusão dessa primeira história, mostrando o Coringa atacando mais uma vez o Asilo Arkham, no caso, acontecem várias mortes, e o Batman está sendo perseguido pelo novo prefeito de Gotham City. Algo que a gente já tinha, já estava acompanhando na mensal do personagem, mesmo antes desse momento, fronteira infinita. Mas, dentro dos vários acontecimentos, das várias apresentações, eu acho que um dos mais importantes, talvez, seja a realocação do Lanterna Verde, Alan Scott. Ele, finalmente, esse, o Alan Scott, da Sociedade da Justiça, da Terra 1, que lutou na Segunda Guerra Mundial, ele se revela, ele revela que ele é gay. Algo que tinha acontecido com o Lanterna Verde da Terra 2, no início dos Novos 52. Então, essas questões se mesclam nessa história, e aí, a partir disso, que a gente vai ter o desenvolvimento do personagem. Mas acho que o mais importante para o desenvolvimento do próprio universo é o status quo dos novos Lanternas Verdes, principalmente da Lanterna Nerd. Ela está sendo levada para a OA. A gente viu algumas histórias dela no Estado Futuro, e aqui a gente tem, realmente, como que ela foi até a OA. E um dos que eu mais gostei é do Flash, ainda me dando esperança que o Wally West vai poder ser bem trabalhado, embora no Estado Futuro a história dele, realmente, tenha sido muito ruim. Mas aqui a gente vê o encontro dos dois Flashes, o Barry e o Wally West. Eles estão meio que se dividindo, escolhendo quais são as missões para esse novo multiverso que está se apresentando. Bem, outros personagens, grupos são visitados, apenas de forma pontual, como eu disse, tem os Novos Titãs, tem a Sociedade da Justiça, tem a Stargirl, que vai fazer quase uma referência à série da Stargirl, é bem o cenário que a gente vê naquele seriado que está passando na HBO. Mas é mais para indicar o status de cada um, o status quo de cada um. Muita coisa ainda vai se desenvolver, até chegar no fim da revista, como eu disse, com a apresentação desse, a reapresentação desse grande vilão, que vai ser quem vai, o responsável pela primeira grande saga, não sei se vai ser grande saga, não estou acompanhando nos Estados Unidos, mas um evento grande, que vai ser o Fronteira Infinita. Aqui um pouco mais, bem pontual, a passagem rápida da Mulher Maravilha, com o espectro nos vários momentos de vários personagens, apenas com esses fragmentos muito rápidos. Tem a arte, a arte eu acho bem legal, são vários desenhistas que participam, são desenhistas que vão participar efetivamente de cada uma das edições que vão ser lançadas, o Jorge Jimenez no Batman, o Bentes fez a parte da Liga da Justiça com o David Marx nas ilustrações, tem o Dexter Soy na Lanterna Verde, bem, enfim, Josh Williamson, James Tinian, Scott Snyder, eles amarram toda essa história, para a gente ter um volume só, e depois eles vão trabalhar com Fronteira Infinita. E eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, dessa breve apresentação do que vai ser essa saga, do que vai ser esse novo universo, a gente vai ver efetivamente nas mensais, mas compartilhem o vídeo, curtam o vídeo, assinem o canal, também me sigam no Instagram, no Arroba Presta o Guardo, onde eu falo sobre filmes e séries todos os dias, com resenhas novas, tem o Fortaleza Quântica, onde eu e amigos meus, a gente conversa sobre filmes, séries, quadrinhos, faz entrevistas, faz listas, enfim, são episódios atemporais, que vocês podem ouvir a qualquer momento, sempre com ótimas recomendações, então procure Spotify, Anchorage, vocês encontram por lá, e também tem o link da Amazon, qualquer compra no link da Amazon, ajuda muito o canal, Fronteira Infinita, você encontra pelo link da Amazon, a gente se vê então no próximo episódio, e até mais, e bons quadrinhos.